Vamos então da sequência, eu estou indo bem direto ao ponto justamente porque eu falei que é interessante que vocês tenham já uma noção aí ao CorelDRAW Então é importante que vocês façam antes o curso de CorelDRAW para depois fazer este curso aqui Aqui então inserido os dois círculos um no centro do outro, eu vou clicar fora para deselecionar eles e vou selecionar só o menor Aqui eu tenho uma opção que é arco, vou clicar nela e ele faz aqui, deixa o objeto com tamanho menor Para editar esse tamanho eu vou pegar a segunda ferramenta da minha barra de ferramentas que é a ferramenta forma e vou clicar neste nó Cada ponto do objeto nós definimos como nó e vou diminuir deixando ele apenas aqui com um quarto de seu tamanho Para que eu faça de forma perfeita isso aqui, aqui eu acho que está, mas não está Aqui acima ele me mostra então que seriam 180 ali o valor correto, então eu coloco lá e dou enter Aqui eu tenho então 180 por 270, que vai ser ali no caso apenas 90 graus a diferença entre eles deste objeto A mesma coisa eu vou fazer no maior, seleciono maior, utilizo o recurso de arco, pego a ferramenta forma e volto aqui na mesma forma 180 também, perfeito Ok, como uma parte tem 180, outra tem 270, vão restar aqui os 90 graus iniciais que são estes aqui Vou fazer o seguinte, selecionar os dois aqui e vou utilizar um traçado para eles Aqui abaixo eu tenho a opção de preenchimento, onde está nenhum e a opção de contorno Vou dar um duplo clique sobre esta cor e aqui eu posso selecionar o seu contorno Uma coisa que eu não falei é que você pode utilizar qualquer versão do CorelDRAW para acompanhar este curso Não necessariamente é ele, a versão X7 Aqui eu vou utilizar um contorno com a espessura de 2 e aqui um estilo de tracejado Ele vai ficar então com esse estilo tracejado Ok, vou dar ok Você tem aqui então uma visualização de como ele ficou Ele está com outro objeto aqui inserido Deixa eu só verificar uma coisinha, CTRL Z Ficou passando um sobre o outro, como vocês podem ver aqui E na verdade a minha intenção é manter apenas estes dois lados do objeto Ou seja, a parte de fora Então para isso eu posso selecionar o meu objeto e clicar aqui novamente em arco Vou ter que fazer isso em ambos para que eles fiquem dessa forma Quando eu redimensiono com a ferramenta forma Ele passa para um arco do tipo torta, onde ele fica com aquela parte visível Eu não quero aquilo ali, então vou deixar ele somente aqui no modelo arco Eu estou vendo aqui, ele está com um pouco de afastamento grande Justamente a espessura aqui do contorno está um pouco grande Nós podemos ajustá-lo dando novamente um duplo clique aqui sobre o seu contorno E editar aqui para um milímetro apenas Vamos verificar aqui como que eles vão ficar Dei uma melhorada aí, e ele ficou um pouco menor, como eu queria Feito isso, vou utilizar um recurso que é para converter estes objetos aqui em contorno Vou clicar aqui em objeto, converter contorno em objeto Para que eu possa então trabalhar como se ele fosse outros objetos e não objetos de linha E vou clicar nessa opção para soldar ambos os objetos Nós temos diversas funções entre essas opções ali de solda Por exemplo, vou utilizar aqui um círculo só para explicar rapidamente Vou criar dois círculos e vou selecionar ambos Ao aplicar uma solda em dois objetos que estão com a interseção Eles se transformam em um só e perdem a interseção Ao aplicar uma solda em dois objetos que não possuem interseção É como se ele se tornasse um único objeto de forma Perdendo todas as suas propriedades aí, características de um objeto de linha A mesma coisa aqui pode ser aplicado para um objeto do tipo texto Então é interessante, eu poderia agrupá-los? Sim, eu poderia também agrupá-los, o que seria uma solução Muitas das vezes eu até prefiro agrupar do que soldar Porque soldando eu não posso depois separar mais esses objetos Como eu não tenho a tendência ou a intenção em separá-los Eu soldo porque aí, desta forma, ele fica um pouco mais leve Então já tem essa diferença aí também Agrupar objetos é bom, porém você deixa aí o objeto um pouco mais pesado Como é um objeto que eu estou salvando em RGB Poderia aqui gerar uma imagem, por exemplo, de uma logomarca para inserir um site Inserir um projeto visual no meu computador É interessante que você se preocupe também com o tamanho e o peso daquele arquivo Quando é para impressão, nem tanto Então tem essa pequena diferença Na próxima aula nós daremos sequência Aqui nós já criamos o miolo, o início aí do nosso logotipo Na próxima aula nós aprofundaremos um pouco mais